olá meus amigos esse é o nosso pé de limão siciliano meu marido vai colher alguns para fazer um doce doce de limão siciliano eu quero compartilhar com vocês olha que bonito meu pé tá carregadinho aqui a florzinha deixa eu ver se eu consigo focar tá com muita sombra não deu vamos lá colher tem tantos que a gente nem sabe qual que colhe primeiro você lembra quantos anos que nós temos esse pé de limão siciliano parece que ele cresceu tão rápido muito rápido são enormes esses limões aquele ali de cima meu amor ó tá meio verde ainda melhor com ele mais maduro mais amarelinho né colher aquele ali ó ó ó é tão grande aqui tá dando muita sombra é e aí e mais agarrado ele solto fácil quando quando tá maduro tá mandouro aí está então Tá bom, já é suficiente. Aqui, esses aqui. Estão meio verdes ainda. Mas tem muitos, né? Esse aqui dá para fazer o doce. Dá. Colhemos oito limões. Oito limões. Olha que bonito, meus amigos. Eles são enormes. Em comparação com o tamanho da mão do meu marido. Agora eu vou lavar as laranjas. Depois eu vou descascar. As cascas nós vamos colocar ao sol. E podemos fazer deixar com as cascas. E depois de descascar nós vamos cortar o limão. E tirar a polpa. Deixar só a parte entre a casca e a polpa. Que se chama de entre polpa. Então vamos descascar todas as laranjas. as laranjas. Depois nós retornamos no momento de cortar os limões. a polpa. Agora nós vamos extrair a entre polpa. Que é a parte que fica entre a casca e a parte do suco. Da polpa, né? na polpa. Então vamos extrair. Essa parte você vai reservar, né? Para a gente fazer suco, né? É, essa aqui podemos até congelar, né? Para fazer suco. Congelar também. Muito bom. O suco é colocar na salada normal, né? Como a gente tempera a salada. Então essa é a entre polpa. Nós vamos colocar na água. E essa água nós temos que trocar três vezes. Tem que deixar três horas. Trocar. E depois de três horas. Trocando por três vezes. Nós vamos. Deixar. De um dia para o outro. Na água. Ela tem que ficar. Bastante tempo na água. Então nós já extraímos todo. Toda a polpa. E já também. Preparamos toda a parte do doce. Que é a entre polpa. E a casca. Nós vamos deixar secar o sol. Para fazer suco. Esse limão é tão grande. Que por duas vezes. Eu acabei falando laranja. Ao invés de falar limão. Eu reparei mesmo. É um limão siciliano. É um limão. É um limão. É um limão. É um limão. Recapitulando. Eu troquei a água. Do fruto. Por três vezes. E depois. Deixei o fruto. Na água. Da noite. Para o dia. E agora. Nós vamos. Aferventar. Por três vezes. Ferventa a primeira vez, escorre a água, a segunda escorre a água, a terceira. Quando fermentar depois a terceira vez, nós vamos para o próximo passo. Depois da terceira fervura, em escorrida a água, eu pesei o fruto e tirando a tara do recipiente, deu 516 gramas de fruto. A mesma quantidade vai ser de açúcar. Agora vou começar o doce. Açúcar na mesma quantidade de peso de fruto. Não precisa colocar água, só que o fruto vai soltando a água durante o cozimento. E vou acrescentar um pau de canela, de tamanho médio. E sete cravos. Precisa de tampar? Não. Mas daqui a pouco ele comece a soltar a água. Você estima quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos, 30 minutos. 20 a 30 minutos. Após meia hora de cozimento, estava bem reduzida a calda, eu coloquei mais meio litro de água, eu gosto dele mais caldeado, e aí cozinhei com mais 10 minutos. Total de 40 minutos de cozimento. Vai. E olha só, meus amigos, o doce prontinho. Olha a consistência da calda. Eu achei o sabor bem delicado. Façam aí na casa de vocês essa sugestão, que eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Como sempre, um abraço fraterno a todos. Tchau.